Ah, até que tá bom esse mapa. Ah, mas o Neo lá, foda-se. O Marizinho vai falar com você aí. Você falou que eu recrutei você e... E não recrutei ele. Mas não foi eu que recrutei você, falou o Black. Calma, fui eu, velho. Você já falou, de verdade, você... O cara gravando, Neo? Ah! Ué... Eita... Parece que você já foi de caixa, né? O cara chamou... Nossa, o que é essa? Ele tá perguntando se você tá... Se você tá... Gravando. Falar tal... Talvez pra ele. Que? Aqui é o... Meu Deus, o cara falou mesmo. Pelo primeiro, ele falou. Depois desse AV este é só pra meio dele, espero que ele não esteja gravado. Ah, ele tava paradinho. Esse é uma raridade, não é aquele moleque que usava a haki? Aí, tem um cara aqui, ó Ele tá com um de vida Zero, né? Cadê zero? A bomba foi plantada Ah, ele não fez isso não, velho Eu achei que ele ia querer trollar e voltar Ele não está fazendo alguma inteligência Inimigo atingido Era difícil mesmo ele matar dali Só se ele acertasse... Foi difícil, foi eu acertaria de PT Eu achei que ele ia estar no duto, ele tava no respawn Inicio da rodada Moleque Oi Mas tá chovendo hoje? Não Tem um cara ali? Cheguei na academia, choveu Saí da academia, choveu Aqui tá um calor do carai, velho Tá 5 graus agora, 10 horas da noite quase Aqui tá de boa hoje Não morre, meu Deus do céu Olha aqui Olha aqui os moleques jogando O que que é isso aqui, velho? Olha aqui os moleques jogando Olha aqui os moleques jogando O que que é isso aqui, velho? Eu achei a janela os dois, é que eles estavam trocando ali Entendido Esse maninha é sniper, eu matei ele lá na A Ele ouviu Ele ouviu Eu acho que ele tá... Ele ouviu o cara parado Por que que ele está travado? Por que que ele está travado? Por que ele está travado? Puxa, é o cara.. Só ficou demente Puxa, é o cara.. Só ficou demente O que? Um bravinho é que ele falou Só ficou demente Puxa, ficou parado da hora Tá chamando ele de demente, por que? Tá chamando você Por que que eu fiz? Eu não matei ninguém. Quer dizer, eu matei os dois que eu achei janela. Quem aqui me chamou de demente? Bravin. É porque ele tá bravinho. Exatamente. Inícios da rodada. Meu Deus, você tá chamando o Racinha aí, Bravin. Não, não, Racinha não. O original, pô. Racinha é do meu clan em 2014, 2013, sei lá quem. Estou 0-4. Tá bem o canal que você matou 25 contra mim. E eu tô de 1, não tô matando 1. Ah, mano. Pra faltar esgoto acocando. Tá red. Mais ou menos. Tava muito bom. Ele vai xingar. Ele vai xingar. Tá apontando. Nossa, foi malha do céu. Equipe bravo venceu. Quem errou mais? Matou. Quem errou mais foi eu que morreu, acho. Início da rodada. Se o Marezinho fizer a mesma coisa que ele fez na outra, agora ele vai morrer. Mas é provável que eu morro agora, mano. Pronto. Falei. O cara passa direto, é só marcar colado na esquerda, mano. Falei. Falei. Pô, mas não era esse. Tinha um cara aqui. O que que o bravo venceu? Esse eu não vou matar, mano. Se ele não falar que você telou. Falou que eu telou. A lá. Tela mesmo se eu lembro. É sempre assim, mano. O cara tem que falar que telou, né. Fazer uma marcação que eu odeio. Um cara vem aqui, eu morro. Imagina se telasse, hein. Zero barriga da telar. Não, eu fico imaginando se eu jogasse telando mesmo. Meu Deus do céu. Não, eu já tava com dois mil pontos. Achei. Achei. Como assim? De onde os caras vêm? De onde os caras vêm? Pior que tem hora que parece que é telagem mesmo, tá ligado? Dá pra... Dá pra entender. E nós já tem a marca, né. E ele falou... Então ele tá de cano. Ah. Como que deu certo naquela hora? É porque, ó... Aquela hora ali... O cara aqui? Matou ele na faca. Ai, eu matou ele na faca. Aquela hora ali... Eu escutei um passo. Lembra que eu falei, tem um cara aqui? Entendido. Aí eu falei... Aí eu falei, ah... Vou arruxar. Aí eu fui olhando todos os cantinhos possíveis que ele podia atar. Ele tava ali no cantinho de esgoto. É tipo, é falta de sense dos caras, velho. É só pensar, velho. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ah, nossa. A granada atrapalhou. Quem jogou a granada na janela? Ah... Você aqui que eu vou trabalhar. Falou pra vocês. Falou, falou. Falou, falou. Falou, Draco. A tela tremeu toda, mano. Aí atrapalhou acertar o marizinho. Ah, tá ligado. Outro caindo. Nossa, agora que eu vi o nick do cara é relaxa caia, eu achei que era relaxa... Eu acho que era xingamento. Ah, você matou um? Matou um? Boba na área! O cara falou meado, daí o outro matou ele e falou boia. Tem um off ai? Tem. O cara falou que está no resp deles marcando o off. O cara falou. Olha mano, a Femali... Nossa! A equipe Alpha venceu. A Femali pula. A Femali pula e não faz um passo. Inicio da rodada. A Femali pula. 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 Quase que eu mato outro ali. Sai, sai seu gordo! Ele está Red, caminhão. Ah, eu queria matar ele na faca, velho. Eu tive a oportunidade de... Falou o caminhão. Olha aqui! Meu Deus do céu! Ai, quase! Eu acertei uma facada, ele não tava tão rápido assim, velho. A equipe bravo venceu! Olha... O cara falou que eu tenho ele. Você entendeu que, velho?